Shalom irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Quero estar fazendo aqui uma leitura, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre a Torá e a Kabbalah. Por que a Torá é tão complexa? Qual o objetivo da Kabbalah? Para quem não sabe o que é Kabbalah, irmãos, vou falar aqui de uma forma bem simples. Kabbalah é entender a Torá, entender as escrituras com mais profundidade. Pense em Kabbalah dessa forma. É profundidade, é conhecimento profundo das escrituras. Explicando aqui de uma forma bem simples para todos entenderem. A Torá foi escrita em tantos níveis para poder falar simultaneamente com todos os indivíduos. A Torá é complexa. Por ser complexo o assunto de que trata. A Torá é um espelho da mensagem que carrega. E em sua própria estrutura, com todas as partes e caminhos que se interligam, ela espelha a estrutura de toda a criação. Olha que tremendo, irmão. Aí a gente vê aí alguns líderes religiosos ensinando que a lei foi abolida. Irmão, a Torá é coisa para judeus. Eles não sabem nem o que estão falando, irmão. A Torá, ela não é um livro qualquer. A Torá, ela é um código divino. Ok? É frequente perguntarem... Muito interessante isso aqui. Presta atenção, irmão. Porque se Moisés recebeu a cabala no Monte Sinai juntamente com a Torá, não houve na época dos profetas um movimento de cabalistas escrevendo sobre a árvore da vida e as sefirotes. A resposta dos cabalistas é, tudo se revela em seu devido tempo. Cada coisa tem sua própria estação. Eles acreditam que o Eterno revela apenas o que somos capazes de entender e que ele pretendia que diferentes aspectos da Torá fossem descobertos em épocas diferentes. Nem tudo foi pensado para encontrar revelação imediata. De fato, diz uma prece que os judeus recitam na sinagoga. Seja a vontade do Eterno que ele nos conceda o nosso quinhão de Torá. Cada geração recebe seu próprio quinhão da Torá. E esta se revela novamente a cada geração. Tal prece não significa que na Torá não estivesse desde o começo o que encontramos nela hoje em dia. Em mais de dois mil anos a Torá não sofreu mudanças. O que tem mudado é a nossa interpretação. Os cabalistas dizem que todas as respostas que buscamos já se encontram na Torá. Que só precisamos encontrar a forma de vê-las. O objetivo da cabala é nos ensinar que existe uma verdade mais profunda na vida e nos levar para mais perto do Eterno, de Deus, de Jesus, de Yeshua. A história do Gênesis não nos foi revelada para satisfazer nossa curiosidade. Ela nos foi entregue para nos ensinar o caminho por onde viemos. E assim nos fornecer um mapa de volta à origem. E a gente sabe que a gente vai voltar, né irmão? Espiritualmente falando, Pugam Éden, no Olan Rabá, quando o Mashiach voltar. Hebreus 4.9 diz, Resta ainda um repouso para o povo do Eterno, né? Resta ainda um shabat para o povo do Eterno. O mundo vai voltar a ser o Gênesis, um paraíso. Isto não é informação ociosa. É informação cujo intuito é a iluminação e a elevação espiritual. Entretanto, a questão é, Precisamos entender completamente a Kabbalah para poder aplicar sua sabedoria na nossa vida? A resposta é não. Da mesma forma que, para usar uma câmera fotográfica, você não precisa entender como o espelho de uma câmera capita as imagens e as reproduz, assim também você não necessita mergulhar em todos os aspectos místicos refinados da Kabbalah para poder aplicá-la em sua vida. O que você precisa, o que nós precisamos é o quê? Estudar a Torá. E o Eterno, ele vai nos revelando. Segundo a Timóteo 2.7 diz assim, Considera o que eu te digo. Olha só o que o apóstolo Paulo estava escrevendo para Timóteo. Considera o que eu te digo, Timóteo. Porque o Senhor, ele vai te dar entendimento em tudo. E a gente sabe que Paulo, irmão, muita gente nunca nem ouviu falar isso que eu vou falar agora, mas Paulo foi um grande Kabbalista. E Exu foi um grande Kabbalista, irmãos. E amante da Torá. O próprio apóstolo Paulo, ele deixa claro, né? A Torá é santa. O mandamento é santo. É justo e é bom. Chamam, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Vamos nos aprofundar, irmãos, cada vez mais nas Escrituras. A Torá é um código.